Opa, e aí pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Leandro Pinheiro e hoje eu venho aqui falar sobre o Comunidade Milhas 3.0, o curso aqui do Silvio no Twitch, né? Se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente é porque você tá com algum interesse, né, em tá fazendo parte da Comunidade Milhas 3.0, né? Provavelmente você já conhece o Silvio no Twitch, sabe de todo o ensinamento que ele tem aí no mercado de milhas, etc. Então eu vim falar pra vocês sobre, né, um pouco sobre o treinamento pra ver se no final das contas vale a pena pra você ou não estar fazendo parte aqui do Comunidade Milhas 3.0, tá bom? Então aqui, gente, pra que serve o Comunidade Milhas 3.0? Pra você que quer viajar muito mais barato, pra você que usa bastante o cartão de crédito, principalmente que é muito vantajoso, tá, gente, utilizar o cartão de crédito porque aí você acaba tendo sempre algumas vantagens, como o cashback, etc., além de juntar as milhas, né? Então se você quiser aprender tudo, tudo, tudo sobre as milhas, como utilizar da melhor maneira ou até ganhar uma renda extra muito interessante, tem gente que ganha uma renda muito legal aí utilizando as milhas do cartão, né, vendendo as milhas, etc., com certeza o Comunidade Milhas 3.0 faz sentido pra você, tá bom? Aqui tem alguns exemplos, ó, do tamanho do desconto que as pessoas têm utilizando aí o MPB, que é basicamente o método passagem barata, tá? Então tá aqui, ó, os comparativos, né? Quando você utiliza desse método, você paga, cara, às vezes você paga menos da metade do valor pra estar fazendo vendas internacionais aí. Então tá aqui, por exemplo, ó, pro Chile, né, 1.616 sem o MPB, com o MPB 450 de volta, então é uma mão na roda realmente pra quem deseja fazer viagens aí dos sonhos, né, viagens internacionais pagando muito, muito, muito mais barato, tá bom? E também tem mais outras coisas que eu vou estar falando aqui, ó, por exemplo, você transforma o seu cartão numa nova fonte de renda, ou seja, você vai conseguir sim ter um retorno muito interessante utilizando o seu cartão de crédito, consegue viajar internacionalmente pagando menos, como eu já disse antes nesse vídeo, e também pra quem gosta de aproveitar os melhores descontos pra economizar nas compras. Então, ó, praticamente todo dia tem algum super desconto que pode chegar a 90%, é o tipo de economia que faz muita diferença na vida das pessoas, e é realmente isso daqui. Tá, e aqui, ó, tá os bônus que são inclusos dentro da comunidade, tá? Então você fazendo parte da comunidade, automaticamente você já vai ganhar esses bônus aqui, que é o curso Cartões Lucrativos, que é o método Passagens Baratas, que eu já apresentei pra vocês, né, acesso a consultores de cartões, que são pessoas que trabalham dentro do banco, então você consegue ter acesso a cartões black, às vezes pagando zero de anuidade, por exemplo, grupo de alertas, que é onde eles avisam todas as oportunidades do mundo das milhas pra vocês ao vivo, tá? Então é só você ficar atento lá, que com certeza você vai aproveitar muitas coisas, suporte individual pelo WhatsApp, ficou com alguma dúvida, quer o reembolso, lembrando que o reembolso deles é em sete dias, tá? Em sete dias você consegue pegar o dinheiro de volta, caso você não esteja satisfeito com a sua compra, isso é um direito de consumidor, tá bom? Mas aqui, ó, suporte individual pelo WhatsApp, ou seja, eles te ajudam, caso você tenha qualquer tipo de dúvida e etc., é só chamar eles no WhatsApp, é um número pessoal, tá bom? E aqui também eles dão uma planilha de controle financeiro pra você acompanhar, né, o que tá saindo, o que tá entrando, etc., é muito importante também, tá bom, gente? E qual que é a partinha interessante daqui? É que geralmente eu já vi muitos cursos desse tema de milhas que passa dos 2 mil, dos 3 mil reais aí, e esse tá saindo por 2,97 por enquanto, tá? Eu não sei quando que vai alterar esse preço, provavelmente em breve ele já vai aumentar esse preço, tá? Porque tá muito barato mesmo pelo tanto de benefícios que o treinamento está dando, tá bom? Então, ó, são 7 dias de garantia, como eu te falei, né, e o valor tá muito, muito, muito baixo pela quantidade de coisas que ele vai entregar pra vocês, tá? E uma coisa que você deve tomar cuidado é que tá envolvendo alguns golpes aí com a comunidade milhas 3.0, que tem gente vendendo o curso pirata, vamos dizer assim. Então eles pegam algumas aulas, colocam dentro de uma pasta e vendem como se fosse o curso completo, mas não é. É o curso totalmente completo, pessoal, não pega nem 20% das aulas e vende um pouco mais barato do que o valor original, né? Isso aí é só pra enganar vocês, pegar o dinheiro de vocês, etc. Então tome muito cuidado com os golpes, entre no site oficial que eu vou tá deixando aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo aqui. Então se você quer acessar o original pra comprar o verdadeiro e ter acesso a todos esses benefícios que eu já te falei, é só você entrar nesse link aqui embaixo e fazer parte aqui da comunidade milhas 3.0, beleza? Então espero ter explicado pra vocês tudo certinho, espero que não tenha sobrado nenhuma dúvida, tá? Já deixa o like aqui embaixo, comenta o que você achou do vídeo e até a próxima, pessoal. Valeu e tchau, tchau!